Produzir com sustentabilidade, agregar valor ambiental aos produtos e serviços. Em entrevista à Voz do Brasil, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou sobre o protagonismo do país na cadeia produtiva global. O Brasil vai crescer, vai crescer com sustentabilidade. A pergunta sempre foi, onde é que eu fabrico bem e barato? Agora é onde é que eu fabrico bem, barato e consigo compensar emissão de carbono. Emissão de carbono é o Brasil. Então o Brasil é o grande protagonista desse momento de combate às mudanças climáticas e de avanço das energias renováveis.